Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rodrigo, seu seu quiroprata favorito. Estamos aqui com a situação onde nosso cliente pegou covid, né? Sim. Em junho, tomou os medicamentos, bonitinho. E você tá me relatando mais cedo que você voltou a fazer atividade física, né? Sim. Como você tá sentindo o seu corpo? Tá com um pouco de falta de ar por causa do efeito médico, disse que pode ficar até seis meses. É questão da respiração, não consigo correr igual eu corria, mas aí disse que não pode parar, não tem que continuar. Isso, mas você não tá sentindo, ele te atualizou de boa pra fazer atividade física, né? Não, porque já tem três meses, né? Três meses. Nos primeiros meses não fiz não, agora eu tô voltando. Tá voltando aos pontos, né? Mas hoje, na realidade, é a segunda sessão, né? Sim. Fala ali pra eles, o que você achou da primeira? Excelente, já melhorei bastante. Mobilidade também, tem o encurtamento com o quadril, que eu já vi uma melhora com a primeira sessão, enquanto estamos aqui pra segunda sessão e continuar, né? Exatamente. Foi quando mesmo você veio na primeira? Acho que tem 21 dias. 21 dias. É isso aí, se você não conhece o tratamento das terapias manuais, observa como vai ser feito, clique no link da descrição, vai ser um prazer poder te ajudar. E não esqueça de dar um joinha e se tornar membro do Poder das Mãos. Abraço, tchau, tchau. Vamos continuar agora aqui, fiz um par. Tira a sandália, por favor. Tem que ter dor de cabeça? Não. Queixo, desemagreceu o cara. Mas o peso é o mesmo. O peso é o mesmo, você desinchou. É. Queixo, o peito. Dove pessoas. Pra trás da cabeça. Tá preso aí. Tira pra direita. Por outro lado. Incomoda quando você vira? Um pouco. Fica de frente pra mim, tudo bem no chão. Levanta os dois de calcanhares. Tremei um pouco. Você ficou muito deitado, tem período. Um pouco. Deitado? É, o peito é o seu de pernado. Flexiona um pouco pra frente. Com a moda. Com a moda com a mão. Não. Desfai a mão pra cima. Desfai a mão pra cima. Pode colocar o cabecinho. Dá água no bolso. Fica muito. Dá água, dono? Não. A outra. Segura na maca pro lado. Eu vou segurar na maca. Segura a perna no ar. Eu vou puxar sua perna. Você segura, tá bom? Tá bom. Segura. Você deu. Esse. Segura. Esse tá melhor. É porque você me pegou meio de surpresa ali. Tá bom de novo. Segura. Segura. É isso, cara. Vai aí pra baixo. Eu tô violombando também só. É, e muito bom, cara. Pouca coisa. A direita é mais curta. A última você tinha recolhado também. É. Vamos pra o braço assim. Assim, com o braço do sábado. E aqui, não. Essa escoliose, como se você for de Uela, é muito bom? Muito não. Muito bom? Tá bem melhor dessa vez. Vou pôr minha mão aqui, você vai levantar a perna esquerda e esticar no máximo que tu der. Levanta. A outra. Beleza. Parreiro pra cima. O que? Não. Não. Não é verdade. Onde mais você sente tônica? Tá. No seu corpo, onde mais você sente tônica? No seu corpo, onde mais você sente tônica? No seu corpo, onde mais você sente tônica? Naquele ponto, né? É. Só que tá menos, melhorou porque eu não sei só, eu acho. Levanta esses dois braços pra cima. Põe a mão assim. Você vai olhar só os olhos pra direita, os dois, sem girar a cabeça. Eu vou fazer sem segurar, tá bom? Olha pra direita sem girar a cabeça. Resiste. Isso. Olha pra esquerda, sem girar a cabeça. Só com o olho, né? É. Olha pra esquerda, resiste. Sente ele. E o lado esquerdo tá com o jogo aqui, ó. Ó. Não é? Aham. Pega pra baixo. Incomoda. Não. Vira pra cá de lado, por favor. Aham. Pega pra baixo. 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 ... ... ... ... ... Solta, 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 vai indo para cima, a medida que vai fazendo vai ficando mais fácil, entendeu? Uhum. Segura na marca, solta a perna. Eu acho que eu colaborei com você com esses dias que eu estou pegando mais firme no lado, vai ligar no agame, no apoio? Você achou que eu não mereci, então? Você está bem melhor, parabéns. Segura na marca, solta a perna. Solta, solta, solta. Solta, 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 solta. Solta, 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 solta. Vira para aqui de lado. Tira o ombro dali. Um pouquinho mais para cá. Estique essa perna embaixo. Prende o braço. Prende aqui, tá? Prende o braço. Prende o braço. Prende o braço. Chega o braço de baixo. Mais para cá. Prende o braço. Prende o braço. Prende o braço acima. Crosse do braço. Curtir o braço acima. verder o braço acima. Fiz aqui só essa perna. Pode pesar. Isso. Abraça você. Aqui, né? Um. 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 Abraça você. Isso. Puxa. Pronto. Bom. Sentiu? Foi topo. Vai melhorar a mão e a sua respiração depois dessa. Pronto. Demais. Hum. Bom, vou fazer de lá. Pode ficar ali. Mantenha esse braço aqui. Coloca essa mão atrás do seu pescoço. Puxa o ar. Solta o ombro. Sentiu? Sentiu? Põe essa mão aqui. Essa atrás do pescoço. Só essa. Põe a mão atrás do pescoço. Põe a mão atrás do pescoço. Está aí. E aqui? Então, vai estampar. Está lá. Vem. 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 Solta o ombro. Solta o ombro. Solta o ombro. Puxa o ar. Solta. Isso. Passa o alvo. Vai a mão, fica na barriga. Do lado, fica no ombro. Vem. Vem mais para trás. Pode vir mais para cá. Solta a cabeça, tá? A mãozinha assim. Solta o peso na minha mão, tá? Solta o peso na minha mão, tá? Posso soltar, não segura não, tá? Isso. Solta. Posso soltar o peso? Solta. Vou fazer isso. Isso. Sentiu? Sim. Agora é o seguinte. Vai pra baixo. Vai pra baixo. Isso. Mais uma. Isso. A mãozinha da cabeça. Com a mão em cima da barriga. Baixa a cabeça. Com a mão em cima da barriga. Solta a cabeça. Posso soltar o peso na minha mão? Tá pegando bobão não, né? Não. Solta, 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 solta. Sentiu? Sim. Quando a respiração você falou, é sério mesmo. Tá diferente. Eu tava meio atacado hoje. E agora? Coloca a máscara aqui. Respira pra você ver. Faz assim, ó. Coloca a máscara no centro. Puxa pra frente, assim. Agora respira. Viu a diferença? Sim. Vem mais pra trás. Aí, Pedro. Olha a diferença, ó. Bem melhor, né? Bem melhor. Muito bom. É... Fique sempre de costas aqui pra mim. Frente pra lá. Mais pra trás. Mão na cabeça. Isso. Cruzo. Isso. Isso. Vou pôr minha mão pra baixo. A outra. Peste cotovelo. Peste cotovelo. Isso. Solta o ombro. Puxa o ar. Solta, solta. Vem cá. Dá uma mexida aqui. Dá uma mexida. Espera, espera. O que você achou? Excelente. Satisfeito? Muito. Eu tava com uma respiração ofegante hoje, por causa da mudança do tempo. Já me sinto melhor inspirando. Você vai ver a diferença mais ainda agora. Dê que o barrigo pra baixo, falou. Isso aqui vai apertar do outro lado. Aqui, ó. Vou dar uma apertada aqui, tá, cara? Aqui, ó. Uhum. Incomoda, né? Incomoda? Uhum. Aqui, ó. Isso. Focou a minha mão aqui. Levanta a perna esticada esquerda. O máximo que puder. Levanta. Vai mais, né? Tá. Vai levantar. Só pra encerrar agora. Fica de frente também. Fica de frente. Fica de frente. Fica de frente. Fuca de frente. São tanto. Não, não gosto. Gosto. Segura o homem. Quem, guarda? Não, segura o homem, segura o homem. Sim hacker. comics cleanupرا, Eu tô muito bem com solumentação, solumentação. Eu vou ter que fazer gerado por um mês e meio, então só tô longo. Assim, eu vou puxar você, não deixa eu abaixar um... Oi, cara! Mereche a mão. Meia frimeza? Não, muito bom. Satisfeito? Ótimo, hein, gente? Participe aí do canal. Se você tiver interesse em fazer o curso ou o tratamento, clique no link na descrição, vai ser um prazer poder te ajudar. Abraço, tchau, tchau!